... do Marcelo Freixo e a gente vai seguir com a pauta. Presidente, primeiro deixar claro que o debate político não é um debate pessoal. Por mais que às vezes isso se aproxime desse ponto. Sempre tive relação pessoal fraterna e respeitosa. Sempre. E vou continuar tendo. Mas alguns pontos precisam ser esclarecidos. Primeiro, que mente o deputado que vem pra cá dizendo que a CPI não funciona por uma ação da justiça. Ou no mínimo é desinformado. Não é verdade. Não tem essa logística. Tem um recurso à mesa por uma questão muito evidente. Ninguém mais do que a gente bateu na questão dos incentivos fiscais ao longo desse tempo inteiro aqui dentro. Foi a bancada do PSOL que mais falou sobre isso. Fomos nós. Por que os outros que estão dizendo agora que querem muito trabalhar não fizeram a proposta? Não fizeram porque o governo não deixa. Não fizeram porque são subservientes à vontade do governo. Em relação a todas as pautas. Não tem independência. Não tem autonomia. Agora, nós queremos também trabalhar. Por isso fomos nós que fizemos a proposta da CPI. O que nós não vamos aceitar, presidente, é que o regimento seja rasgado e que tentem controlar uma CPI que não queriam aprovar. O regimento é claro. Quando define quem é membro e quem é suplente, há diferença. Membro é titular. E o regimento é claro sobre isso. Membro é titular. Por isso o nome é suplente. Por isso o nome é suplente de quem não é membro. O regimento é evidente sobre isso. E o regimento é claro. Quem propõe a CPI, preside a CPI e indica um membro. E indica um membro. Não fala membro ou suplente. E indica um membro. E não estão respondendo porque é esse governo que não quer essa investigação. Acho ótimo que o deputado queira trabalhar e que trabalhe. Agora, não venha aqui dizer que a CPI, preside duas CPIs com vários deputados que estão aqui. Bem sucedido e chegou até o final e foram corajosos. E relatei uma outra com vários deputados que estão aqui. Todas as CPIs que entrei foram sérias e chegaram ao final. Todo mundo aqui sabe disso. E com grande consequência. Eu vou usar o mesmo tempo que foi usado aqui. V. Exª usou ontem o tempo... Mas ontem era outro dia. Mais que cinco minutos. Deputado Marcelo Fecho. Eu vou concluir, presidente. Por favor. E eu não vou dar mais sobre esse assunto. Eu vou concluir. Não vou dar mais pela ordem para ele comprar a pauta. Vamos votar a pauta. Se cair a pauta, pôs a pauta. Eu vou continuar mesmo assim. Pode usar a palavra. O que nós entramos na justiça foi um pedido de impeachment contra esse governador corrupto. O que muita gente aqui não tem coragem também de fazer. Porque faz parte desse governo que vem falar em defesa do servidor. Mas faz parte, é da base desse governo que arruinou a vida com os servidores. Tem que ter lado e tem que admitir o lado que tem. Não venha me dizer... Não venha me dizer que não sabia o que estava assinando. Nós fomos claros na hora que pedimos a assinatura. É uma assinatura para investigar a FETransport. Que nunca foi investigada. E que tem pressão do governo sim. Não venha me dizer que os seis resolveram, por coincidência, juntos, concluírem a mesma coisa. E no dia seguinte retiraram a assinatura. Retiraram porque sofreram pressão. E nós sabemos disso. E que se converse sobre isso. O que não pode a gente saber pela imprensa. Porque sequer deram um telefonema para a gente. Sequer deram um telefonema. Sequer vieram conversar. A gente sobe pela imprensa. Não ouviu um comunicado oficial. Não estou citando ninguém. Agora. Agora, a questão toda é a seguinte. Eu estou falando da CPI. A senhora também não foi citada, Marcelo. Mas o meu trabalho foi. Deputado Marcelo. Mas o meu trabalho foi. Eu vou concluir, presidente. Você não interrompeu ninguém. Então peço também não me interrompa. Então dizer aqui que o Ministério Público está investigando. A CPI não tem que acontecer. Primeiro que eu quero dizer que o meu trabalho não é menor do que o trabalho de promotor nenhum. Primeiro eu quero dizer que a comissão parlamentar de inquérito é um instrumento fundamental e que é diferente de uma investigação criminal. Porque se for assim, nada que o Ministério Público está investigando, o parlamento, a CPI é um instrumento fundamental e que pode chegar onde o Ministério Público não chegue. Claro que a gente envia para o Ministério Público. Mas não venha usar desse subterfúgio. Porque já existe uma investigação. A comissão parlamentar de inquérito tem um papel. E o poder legislativo tem autonomia. Não é dependente do Ministério Público. Se eles lá estão fazendo o seu trabalho, que bom que tardiamente estão fazendo esse trabalho. Que se faça aqui tardiamente também. Mas não venha dizer retirou a assinatura porque tem pressão, porque a feita do transporte tem poder. É disso que a Lava Jato está tratando. De propina para este governo. Que tem base aqui dentro. Quem faz, assuma. Quem foi atingido. Quem foi atingido. Não foi quem teve o seu nome divulgado. Quem foi atingido é quem tinha uma CPI proposta e foi golpeado no dia seguinte sem qualquer informação da retirada da assinatura para não ter. Tem razão, deputado, que diz que teve gente que nem quis assinar. Tem razão, é verdade. Agora teve gente também que a gente nem propôs porque já tinha 27. E demos entrada. E o regimento é claro, depois de ter dado entrada não podia ter retirado. E retiraram juntos. Todos chegaram à conclusão ao mesmo tempo. O Ministério Público já estava investigando quando assinaram. Por que que quando assinaram não pensaram que o Ministério Público já estava investigando? Esse raciocínio só veio depois de todos eles juntos. Ninguém aqui é criança. A gente sabe que tem pressão política e sabe do poder da feita do transporte. Nós cumprimos o nosso papel e vamos continuar cumprindo. Sobre as isenções fiscais, a gente quer que V. Exª e que a mesa responda. E que cumpra o regimento e que a gente possa ter o mesmo titular como garante o regimento. E aí a gente vai trabalhar como sempre trabalhamos. É a bancada mais presente aqui.